Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Sneak.io Esse joguinho das cobrinhas maneironas online Ou seja, você joga contra outros players verdadeiros, cara, não é computador não Você joga contra gente de verdade Seguinte, hoje eu estou aqui com a skin Unicorn, mano Olha que skin massa, que skin maneirona No último vídeo a gente jogou com a cobra verdona E hoje nós vamos testar a nova skin, a skin do Unicórnio Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E se você quer jogar esse joguinho maneirão, ele está disponível para celulares Android e iOS O link está na descrição e nos comentários, clica lá, baixa o jogo e joga comigo Bora lá, bora jogar Mano, eu quero muito mitar com a skin da cobrinha Unicórnio Então vamos lá, já vamos tentar eliminar esse gigantesco Já vem aqui e pega toda a massa dele Caraca, mano Eliminei outro, Double Kill E estou aqui com essa skin maneirona Já chegando do lado do primeiro lugar Foi o primeiro lugar? Mano, é, era um gigantão, mas não era o primeiro lugar Já eliminei outro, já vem aqui pegando toda a massa dele Mano, já estou crescendo Primeiro lugar tem 82 mil pontos E eu vou para cima dele porque eu quero eliminar o primeiro lugar, mano Se não eliminar os primeiros lugares, não tem graça Correu o gigantesco aqui, que provavelmente era um dos primeiros lugares também Caraca, sou o maior gigantesco, mano Mais massa aqui Olha lá o bichão Olha o primeiro lugar aqui, mano E aí, o primeiro lugar já quer me eliminar O primeiro lugar está louco para me circular aqui Só que ele não sabe que é o Ab... Ô, louco, mano, o cara é bom, hein Mano, esse cara vai me circular Mano, eu não acredito que o cara fez eu bater, velho Eu não vou falar é nada, só vou vingar a minha morte, mano Ó, o cara morreu Mano, com certeza ele bateu Ah, foi tentar mexer com o Abuchi Exagerou na velocidade E deve ter batido de algum jeito, só que eu estou de volta Só que, mano, agora voltei com tudo para me dar O cara se perdeu todinho, mano Já estou com 32 mil pontos, mano Deixa eu circular essa daqui Bem de boinha, boa demais E bora circular ele para pegar toda a massa Bateu, eu venho aqui e pego toda a massa dele Já estou em primeiro lugar, mano, boa demais E quando a gente está em primeiro lugar, o que a gente faz? A gente vai atrás do segundo lugar, cara Está para cá, ó Ele está com 39 mil pontos Ou seja, está quase do meu tamanho E esse cara aqui, ó Eliminado, mas o que é isso, mano? Eliminei o segundo lugar E agora temos um novo segundo lugar Ô, louco, mano, os caras estão bestas? Os caras estão bestas, velho? Já bateu aqui em mim? Aumento o campo de visão e vamos continuando Ó, vamos atrás do Raider que está em segundo lugar Lembrando que eu estou jogando com a nova skin do Unicórnio As duas novas skins que liberaram A do Unicórnio e da Cobra Verde que eu já joguei no último vídeo Se você não assistiu, clica aqui em cima no card E se você quer jogar esse jogo, entra aí na descrição Ou nos comentários do vídeo Clica lá no link E baixa e joga o joguinho Ó o segundo lugar aqui E aí, amigão? E aí, amigão panda? Você vai deixar mesmo você ser circulado, cara? Ó, já está a minha carneira aqui Eu vou aproveitar, ó E já vou fechando Ó, louco Era a chance do cara escapar e não escapou, mano? Ó, louco, o cara já bateu? Bateu, eu fiz triple kill Já matei o carneiro E já venho aqui pegar a massa do carneiro também 89 mil pontos Mano, e o segundo lugar já está aqui do meu lado, ó Cara, eu acho que é esse cara aqui que está tentando me circular, hein? Ah! Vamos circular ele, mano Ó aí Ah, não acredito Será que vai dar? Consegui! Circulei o segundo lugar O cara se lascou, velho E já fui eliminado E eu já venho aqui E vou chegar a 100 mil pontos Com a massa do segundo lugar 106 mil pontos de recorde Mano, agora Ó, agora eu já corro pra pegar o segundo lugar de novo, mano Vamos sempre matando os segundos lugares Porque, mano, eles são os caras que mais tem massa, né? Pô, louco, mano Quase que o cara bateu ali Nesse jogo aqui Nesse jogo aqui, você precisa estar sempre pegando massa Senão os teus pontos vão diminuindo Eu cheguei a 106 mil pontos E já diminuiu bastante Porque eu parei de comer massa E, mano, agora eu acabei de circular Três minhocas, velho E vou eliminar as três Ah, não, velho Aquele cara espertão tentando me eliminar Ó, esse cara espertão aqui, ó Ele é espertão, mas também é bestão, mano O cara teve a chance de me circular ali E não circulou E foi eliminado E esse lobo aqui Teve a chance de escapar Não escapou E vai ser eliminado E esse daqui, ó Com os pontos Caraca, velho Cara, isso dos pontos desse jogo ir diminuindo Eu não gosto, velho A gente podia acumular um milhão de pontos Igual nos outros jogos de minhoca Ó, o cara conseguiu escapar Ah, é claro Eliminei dois gigantescos Que eu tava circulando ele Uh, louco, velho Quase que eu bati Agora eu vou ter que eliminar ele, mano O cara quase fez eu bater Lobo preto Ah, morri Eu não acredito, velho Beleza Esse jogo assim Tava jogando intensamente Morri Mano, tô aqui de volta Com a cobrinha unicórnio E eu vou lançar um desafio Eu quero chegar em primeiro lugar O mais rápido possível E pra isso Eu já preciso correr E já eliminar alguém Será que eu elimino esse pequenininho aqui Deixo ele Deixa ele Ele é muito pequeno Não vai ter graça Vamos correr E eliminar Eliminei, boa Eliminar um gigantesco Pegar toda a massa dele E já ir crescendo Quase que eu estraguei meu sonho E bati no cara ali, mano Acelera, ó E já elimina Esse gigantesco Mano, eu acho que eu vou chegar em primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Record, recorde Primeiro Primeiro, mano Eu acho que foi tempo recorde Não é possível Foi muito rápido, cara Primeiro lugar Agora eu já estou em segundo Mas eu atingi primeiro lugar Muito rápido, mano E o meu objetivo agora Vai ser eliminar o primeiro lugar Pra voltar a primeiro lugar Vem cá, meu amiguinho Você aí de skin vermelha Manerona, hein Vou te eliminar Caraca, velho Aiê Eliminado Agora eu vou ficar em primeiro lugar Isolado Agora o meu segundo objetivo É passar de 200 mil pontos Cara, faz muito tempo Que eu não passo 200 mil pontos É difícil pra caramba Porque a nossa massa vai diminuindo E a gente precisa estar o tempo todo Pegando muita massa Então já vamos atrás do segundo lugar Rapidão Assustei o carinha ali Bateu O pestão bateu Eu volto aqui Pega toda a massa dele E galera, é o seguinte Monster Que o cara Caraca Se você assistiu O vídeo até aqui Comente a nossa palavra Secreta Comente em vários comentários Jogo da minhoca Colorida Jogo da minhoca Colorida Porque esse jogo aqui Mano, tem muita minhoca Colorida Eu estou aqui Com 67 mil pontos Jogo da minhoca colorida É a nossa palavra Secreta Peguei o imã Aumentei o campo de visão E agora eu vou pegar Esse grande amigão Que está em segundo lugar Com metade dos meus pontos Mano Vou assustar ele Toda hora eu bato naquele negócio Travou, cara Como assim, mano? Estou aqui de volta E mano O único problema Desse jogo É isso De dar umas travadas De vez em quando Cara Se os desenvolvedores Arrumassem isso Esse jogo Ia virar o melhor Jogo de minhoca De todos Mas beleza O jogo ainda É muito maneirão E muito legal Bora voltar A primeiro lugar Eliminando o primeiro lugar E ele é azulão, hein? O primeiro lugar Está azulão E está pedindo Para ser eliminado Morreu Alguém eliminou o cara Eliminaram o primeiro lugar E eu já corri E peguei toda a massa dele E eliminei Esse pequenininho aqui Uma super minhoca Unicórnio A mais nova minhoca Desse jogo, mano Não esqueça Se você quer jogar O link está na descrição É só clicar lá Com o seu celular Assistindo pelo celular E você vai ser Redirecionado Para o site do joguinho E vai baixar ele 68 mil pontos Deixa eu pegar o Clark Novamente aqui, mano Porque o Clark Está jogando bem demais E aí, Clark? E aí, amiguinho Clark? Pera, acho que eu vou circular Quase, velho Por muito pouco Ele bateu Ele bateu Vou ter que voltar rápido Sai fora, rapaz É minha massa Sai fora Eu que batalhei Para pegar a massa dele E já eliminei outra aqui Caraca, os caras pegaram Tudo a massa dele rapidinho 56 mil pontos Eliminei o meu Arquirrival Clark Vermelhão Para mostrar que não é Para mexer com a boot, mano Vamos atrás do segundo lugar Vamos circular o segundo lugar Rapidinho Sem ele perceber Segundo lugar Circulado Tomara que ele não tenha O Fantasminha, né? Mas ele é muito arriscado Circular Aí vamos diminuir O tamanho dele aqui, ó Que ele já se apavora O cara já se apavora, mano Rapidinho Se apavorou E foi eliminada Mano, não sei o que aconteceu O jogo fechou Que estranho Eu tava jogando O jogo fechou, mano Mas beleza, cara Meu recorde foi 106 mil pontos E eu consegui bater Aquele meu desafio Que era chegar rapidão Em primeiro lugar Na edição do vídeo Eu vou colocar Quantos segundos Que eu demorei Para chegar em primeiro lugar Cara, mas com certeza Foi um novo recorde Então se você gostou Deste vídeo madeirão Gostou da nova Esquimadeirona Da minhoca Da cobrinha unicórnio Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E se você quer baixar Esse joguinho madeirão O link tá na descrição Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Valeu e tchau